Os recursos já foram disponibilizados, né? A reforma ainda não aconteceu, porque a reforma a priori, ela começa da praça de alimentação. Sim, na parte superior do mercado. Depois é que ela vem descendo pra parte inferior do mercado. Não foi feito ainda, porque foi feita uma reunião com as permissionárias lá em cima. E elas pediram pra adiar um pouco isso, até por conta do período festivo de final de ano, que muita gente vem almoçar o mercado, e agora por conta do período da chuva. Porque a gente vai ter que deslocar essas permissionárias pra um outro local. É verdade. O que vai ser feito lá? Não vai ser mais aqueles boxes entre corredores? Não, na verdade ela tem mais um padrão shopping center, né? É uma praça de alimentação de shopping. É uma praça ao meio e circundado. Muito bom. Isso é pra que todos eles e elas tenham a mesma disponibilidade de visualização, né? Quando você entra ali na praça de alimentação, quando foi construído, eu acho que não foi pensado dessa forma. Eu acho que não, é verdade. Dessa forma. Quando você entra na praça de alimentação, os primeiros que você olha, você fica. Exatamente. Você fica por ali. Quem tá lá do outro lado, você não vai. Ah, então sim. Qual o projeto? Só quando tu tem o famoso. É. Lá do outro lado, aí tu atravessa a todos. É verdade. Mas é muito ruim, realmente. É, então assim, fica aqueles corredores. Alguns, alguns, e digamos que assim, alguns estabelecimentos ficam prejudicados. Vamos colocar dessa maneira por conta da própria disposição dos boxes, né? Sem contar que essa reforma causa um impacto positivo. Você chega em um ambiente diferenciado, né? E assim, você vai conseguir ver o que cada permissionário tem a oferecer nesse quesito alimentação. E embaixo, será feito o quê? Embaixo são reformas pontuais, né? A gente já vai mandar consertar agora algumas coisas que não estão muito positivas, né? Trocar algumas pias, pedras. É natural, com o tempo. Mas a configuração dos próprios boxes continua iguais, né? Continua. Embaixo, né? O mercado é algo que, para a gente, ele tem um custo alto, mas é benéfico para a população. Só de lâmpada lá são mais de 120 trocadas mensalmente. Mensalmente? Nossa Senhora! 120, porque você pode ir ao mercado pela manhã, pela tarde, passe no mercado à noite para vocês verem que toda a parte de iluminação está ligada. Nessa reforma sobre questão de iluminação, você vai até para fazer uma iluminação natural, porque ele é muito fechado ali na frente, né? É muito fechado. É um mercado que foi projetado... Foi adaptado de um antigo, né? Foi projetado há muitos anos atrás, né? Então, assim... É de 86, se eu não me engano. De 1986. Mas mesmo assim, eu ainda continuo batendo da tecla que é um mercado muito bom. É verdade. Quando nós comparamos a outros mercados, é um mercado altamente limpo, né? Você chega dentro do mercado... Eu acredito até que a resposta de ser bom para a cidade é o próprio fluxo, né? É, o fluxo lá é muito grande, né? De pessoas, até porque tem gente que gosta mesmo daquele tipo de produto oriundo do mercado. Apesar de termos várias redes de supermercado aqui, mas o mercado ainda traz mais aquela... Você tem uma variedade maior... É verdade. Você tem uma variedade maior de produtos a serem adquiridos no mercado. Com certeza.